Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News, hoje, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o aumento e também a necessidade de se ampliar os investimentos na área da comunicação por parte dos produtores rurais. Além disso, vamos falar sobre o encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária com membros do governo federal. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações de mercado e muito mais. O AgroLink News, eu destaco, tem um oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. Atenção, produtor rural. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Além disso, convido a todos a acessarem o nosso portal AgroLink, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Eu trago aqui alguns dos principais destaques do nosso portal. Em Minas Gerais, iniciaram os trabalhos de colheita da uva. E a preocupação dos produtores é justamente com a comercialização da variedade niágara. Na cadeia leiteira, a portaria estabelece requisitos de postos de refrigeração de leite. O texto estabelece os requisitos mínimos relativos às dependências e equipamentos dos postos. Além disso, a baixa oferta de açúcar mantém os preços em alta. As elevações são influenciadas pelo cenário da oferta restrita. Destaco ainda que a preservação ambiental e o desenvolvimento do agronegócio serão palco dos debates do Agrimarque Brasil nesta edição de 2021. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E a gente aproveita para lembrar que o nosso portal está promovendo a 18ª edição do Agrimarque Brasil, evento que é um dos mais importantes do agro brasileiro e que vai tratar sobre os impactos das transformações digitais e também ambientais no novo agro brasileiro. Em parceria com o Instituto de Educação do Agronegócio, com o apoio da John Deere, o evento trará especialistas renomados nacionalmente e também internacionalmente. Durante o evento, os temas mais importantes do setor serão todos debatidos e esmiuçados. E você pode acompanhar tudo. Basta acessar o nosso portal e conferir os detalhes e também realizar a sua inscrição. Não perca tempo, participe da edição 2021 do Agrimarque Brasil. E nesta semana, eu destaco que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, esteve reunida com a ministra da Secretaria do Governo, Flávia Arruda. Na pauta do encontro, diversos temas de interesse do setor foram debatidos. Entre eles, estava o pedido para a derrubada dos vetos à MP 1016, que renegocia os débitos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O grupo, que é liderado pelo deputado Sérgio Souza, também defendeu a aprovação do PL 490, texto este, que regulamenta a demarcação de terras indígenas no Brasil. A proposta tem sido criticada por setores ligados aos povos indígenas. Em contrapartida, o presidente da Frente defendeu que os pedidos feitos pela FPA vão destravar o agro-brasileiro e também alavancar a economia do Brasil. É uma pauta de destravamento do país, é uma pauta de geração de emprego e venda, é uma pauta de aumento de exportações, de balança comercial. Quanto mais nós tivermos segurança jurídica, mais nós mitigarmos os efeitos que elevam o custo de produção, maior é o ganho do produtor rural, maior é o ganho do brasileiro, porque gera emprego, nós teremos alimentos de qualidade, mais barato para os brasileiros, e aquilo que nós produzimos em excedente, que somos um de grande produtor de alimentos no Brasil, isso gera emprego e venda internamente. Este, então, o presidente da FPA, deputado Sérgio Souza. E agora nós vamos falar sobre a comunicação no campo, novas tecnologias, agricultura 4.0 e muito mais. A Associação Brasileira de Marketing e Agronegócio abriu as inscrições para a 19ª edição da Mostra de Comunicação Agro. Este evento vai premiar os melhores trabalhos do setor. E para aprofundarmos este tema, eu converso agora com o diretor da Associação e coordenador da Mostra, Alberto Mereguetti. Muito obrigado por essa entrevista. Inicialmente, como o senhor está avaliando o mercado da comunicação voltado especificamente para o agronegócio? No meu entendimento, a comunicação do agronegócio é bem mais complexa do que a comunicação em outros segmentos. Os perfis dos públicos principais da comunicação, que são os produtores rurais, eles são bastante distintos entre si. Seja pela cultura agrícola que eles atuam, seja pelo seu perfil psicográfico. Um produtor de soja é bem diferente de um produtor de algodão ou um produtor de cana. Além disso, um produtor de soja do sul também é diferente de um produtor de soja do centro-oeste, bem mais aberto a novas tecnologias, a experimentações. E esses também são muito diferentes daqueles que plantam o que a gente chama de especialidades, como amendoim, tomate, que está mais dentro da agricultura familiar. O agricultor que nasceu no campo, eu acho que é uma pessoa absolutamente simples nos seus hábitos e nas suas ações. Mas ele precisa receber informações das empresas que produzem insumos e que querem vender para ele. E conhecer esses perfis e suas particularidades e elaborar uma estratégia direta, uma estratégia objetiva, é o segredo dessa atuação. Cada vez mais tem crescido, por conta do protagonismo que o setor agro vem exercendo sobre a nossa economia. Sim. Agora, Minergeti, qual a importância para os produtores e entidades do agronegócio investirem no setor da comunicação? De acordo com a mais recente pesquisa da ABMRA, o produtor rural está muito mais bem informado hoje. As informações chegam para ele das mais diversas formas. Com a chegada do digital e as suas diversas formas e meios de comunicação, e também com a presença do onipresente smartphone, que está na mão de 94% dos produtores, contra 61% da pesquisa anterior, que foi realizada em 2017, o produtor hoje só não recebe informação se não quiser. Isso tem incentivado todo o segmento agro a se comunicar mais, a trocar informações, a compartilhar conhecimento. O que é muito bom para todos os elos dessa corrente. Todos ganhem com isso. Portanto, investir em comunicação é mais do que importante. É fundamental. Nós estamos conversando com o diretor da Associação Brasileira de Marketing e Agronegócio, Alberto Meneghetti. Diretor, que impacto a premiação pode ter para ampliar o número de profissionais da comunicação dedicados ao agro. A importância das empresas se comunicarem com esse público de maneira correta, de maneira precisa, é de vital importância para o avanço da nossa agropecuária brasileira. Muitas agências, nós temos notado, elas vêm se especializando na área. E a cada amostra de comunicação da ABMRA que nós fazemos, e olha que essa já é a décima nona amostra, nós notamos que cresce o número de profissionais que olham para a comunicação do agro com mais respeito e acabam se especializando, o que é extremamente saudável para todo o ecossistema. Grandes cases são apresentados na amostra e as boas práticas da comunicação são notadas e acabam estimulando as empresas a trilharem esse mesmo caminho, que é um caminho sem volta, que só engrandece o nosso segmento. Sim, e o senhor acredita que nós teremos mais profissionais e empresas ligadas à comunicação, marketing e propaganda especializadas neste atendimento aos clientes do agronegócio? Sem dúvida, um setor que cresce a cada ano e que leva o Brasil para frente, ele precisa de uma comunicação especializada e muito bem feita. Isso só se faz com empresas e profissionais especializados, que busquem informação, que participem das feiras agro, que acontecem todos os anos em diversas regiões do Brasil, que façam cursos de marketing e olhem também para o digital com muito respeito, já que a integração dos meios e integração de canais para atingir o produtor rural é a bola da vez. Alberto Meneghetti, olhando para as edições anteriores da amostra da comunicação agro, o senhor percebeu aí um aumento no número de inscrições, mudanças na qualidade dos trabalhos apresentados? O que nós temos observado é que, mais do que o aumento de inscrições a cada amostra, o que nos chama a atenção é que tem aparecido, principalmente nas últimas duas, trabalhos com um equilíbrio muito interessante entre criatividade, estratégias eficientes de marketing, ativações promocionais e também muita preocupação com resultados mensuráveis e com insights baseados em dados. E a amostra desse ano será uma fotografia dos últimos dois anos, que, como sabemos, foram anos muito complicados, com pandemia no meio e tudo mais. Mas, às vezes, onde existe problema, também existe criatividade para resolver. Eu estou muito curioso com o que vem por aí. Vamos aguardar com muita expectativa. Isso tem, portanto, essa entrevista com o diretor da Associação Brasileira de Marketing e Agronegócio, Alberto Meneghetti. Nós vamos adiante com o AgroLink News. Agora vamos saber como ficam as condições do tempo. A previsão completa, as temperaturas, a tensão, despencaram na região sul do Brasil. Os detalhes. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A massa de ar polar continua atuando no país, em uma área muito ampla. No amanhecer desta quarta-feira, tivemos temperaturas abaixo dos 12 graus no Acre. O amanhecer também foi muito gelado, em Rondônia, boa parte do centro-oeste e na metade sul do sudeste. No sul do Mato Grosso do Sul, tivemos temperaturas negativas, e essas temperaturas negativas ocorreram com maior intensidade em uma área entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Além disso, é possível que algumas regiões tiveram o registro de geadas, especialmente embaixadas, onde o ar frio se acumula. Em alguma dessas áreas, podem ser ao sul do Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e oeste paulista. Já nos três estados da região sul, sul do Mato Grosso do Sul e sul de Minas, a chance de ter ocorrido geada é maior, sendo na forma de geadas fortes nos estados do sul. Até aqui falamos apenas do amanhecer de hoje, mas no período da tarde, com a presença do sol, ao norte do Paraná, oeste paulista, Mato Grosso do Sul e demais áreas em direção ao norte, garante uma tarde com temperaturas elevadas. Porém, apesar do sol ao sul, as temperaturas não subirão tanto e ao sul de Minas e leste de São Paulo, o dia poderá ficar mais encoberto e as temperaturas não sobem. Inclusive, na faixa leste do Rio Grande do Sul, a sensação térmica será ainda menor, devido às rajadas de ventos provocadas pelo ciclone subtropical Raoni, nome dado pela Marinha para este sistema, e dado a proximidade de cerca de 600 quilômetros até a costa. Este ciclone vai manter a tarde com a maior variação de nebulosidade no leste do Rio Grande do Sul também. E o que podemos adiantar para a noite e amanhecer de quinta é que o cenário não terá grande mudança. O frio continua atuando, perde um pouco de intensidade, mas ainda forte, e segue as condições para geadas amplas e fortes ao sul. E ainda podendo ocorrer alguma geada mais fraca, até o sul do Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e oeste paulista. E a partir de sexta e sábado, o frio já não atua mais na região norte e centro-oeste. Mas ao sul, até o leste de Minas Gerais, continuaremos com as temperaturas baixas, mas não tão rigorosas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. É, muito obrigado pelas informações. As temperaturas despencaram realmente na região sul do Brasil. Todos os detalhes estão lá. É só acessar o nosso portal agrolink.com.br barra agrotempo. Reta final do Agrolink News de hoje. Eu atualizo aqui as cotações do arroz. A saca de 50 quilos está sendo vendida nesta manhã, abrindo as negociações a R$ 66,70, em Turvo, no estado de Santa Catarina. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o arroz em casca sendo vendido a R$ 71,70, já em Cachoeira do Sul, R$ 68,65. Este, o preço do arroz, abrindo as cotações nesta manhã de quarta-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho